Família, vocês não vão acreditar o que eu consegui pegar Um tridente, sim! Olha isso que fera! Meu, apareceu um monstro aquático aqui no meu mundo! Ele apareceu assim que começou a chover Ele fazia uma voz muito sinistra Uuuuh, uuuuh Mas eu consegui matar ele E ele dropou esse tridente pra mim Nossa, é sério, eu gostei demais mesmo E agora eu tenho um tridente Eu não sei se isso é raro, se é difícil de conseguir, se é fácil Mas eu consegui, isso que importa Eu não sei quanto ele dá de dano Porque eu não faço a mínima ideia de quanto ele dá de dano E se realmente ele é forte Mas a gente pode testar ele, família E outra coisa, olha só Se vocês gostam da nossa série Você tem que deixar muito like aqui Sério, clica no gostei já que isso é muito importante E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva E se você não sabe, nesse Minecraft não podemos morrer Estamos tentando completar todo o quadro de conquista sem morrer Então isso é um pouquinho difícil? Sim, é muito difícil Mas eu vou tentar E se vocês querem jogar junto comigo Vai no primeiro vídeo pra vocês pegarem tudo certinho E jogar junto comigo E tentar vencer esse desafio também Então corre lá e vai no primeiro vídeo Pega tudo igualzinho a mim E vamos tentar sobreviver juntos, família Sim, tá Eu tava fazendo uma coisa bem legal aqui Que era o seguinte Metal, óbvio Isso aqui é o Hiper Master Legal E eu também tava fazendo isso aqui Beleza Eu acho que vou ter que colocar Um pouquinho mais de De carvão Pra derreter essa bagaça E Mais isso aqui Prontinho Nossa Ficou Nossa, tá muito legal Minecraft Pocket Edition Tá muito legal, mano Tá muito, muito fera Calma aí Boa Caramba Nossa, tá tipo assim Tem as mesmas coisas quase que o PC Tem tudo, praticamente Na verdade tem tudo, né Que o PC tem Cadê? Aqui O gueto Pelo amor de Deus, né Não faça burrice Não faça burrice Beleza Deixa eu tapar aqui, ó Nosso chãozinho Ficando marotamente maroto Acabou E bora dormir, né Dormir pra não ter aquele monte de monstros aqui Que estranho Tá Beleza, família Dormimos Eu tenho que testar esse tridente aqui, mano Apesar que ele está quase Não, é melhor não, né Olha, uma coisa que eu percebi ainda Quer dizer Uma coisa que eu acabei de perceber É que não tem baú Não tem baú É sério Família Olha só Eu sei que vocês gostam de desafio Então Olha só Eu desafio vocês Deixarem o gostei aqui Antes de eu chegar na plantação Que eu fiz ali Pra quem assistiu O episódio anterior Sabe que eu fiz uma mini plantação E eu quero correr lá Pra ver se já cresceu alguma coisa Então eu vou contar Até três E falar já No já Você deixa o seu gostei E eu quero ver se vocês conseguem Deixar o gostei Antes de eu chegar lá Beleza Um Dois Três E Já Vai 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 Cheguei Foi Foi rápido Foi muito rápido Tenho certeza Que eu acho Que vocês não conseguiram Sim Família Tem uma coisa estranha Que quando eu entrei na água Eu comecei a tomar uns danos E eu acho que eu percebi Que foi aquele monstro Lá Que começou a me atacar Aquele monstro aquático Eu esqueci o nome Mas beleza O que dropou o tridente Deixa eu vir pra cá Eu vou fazer uma coisa Que eu ainda não fiz Que no caso É Refinar essa madeira aqui Pra poder fazer Um baúzinho Que eu ainda não fiz Aqui Boa Fazer logo dois Que é pra gente poder Ter muito espaço E Deixa eu ver aqui Já acabou mano Como assim Isso não está Legal Está indo muito rápido Os meus recursos Isso está Me deixando Muito bravo Beleza Eu acho que assim Já vai estar bom Pega aqui E Cadê Aí 888 Vamos fechar aqui Essa parte aqui Pra ficar bonitinho Porque está Tenso E na porta aqui também Porque Ficar subindo Esses degraus aqui Está matando As minhas costas Fala aí O idoso Você é o idoso Queto Eu sou idoso Gente Sou idoso Que triste Pra minha vida Nossa mano Mas acaba muito rápido Isso Eu acho melhor Refinar a madeira Parece que estava Sério Parece que estava Acabando muito Mais rápido Quer dizer Muito mais devagar Eu coloquei aqui O fiozinho Porque estava acabando A bateria Do meu headset E eu não ia escutar Nada Tá Isso não está legal Isso está acabando Muito rápido E está me deixando Muito bravo Não exagera Mas está estranho Tá Cadê Aqui Pronto Mais quatro E já vai acabar Também Ah vai dar Para fazer mais O que tem ali E eu acho que já deve ser O suficiente Faltou um Ai caramba Não vai ser o suficiente Pega esse aqui Joga pra cá Então pega aqui Vou ter que pegar Mais um pouquinho Vai E jogar pra cá Beleza E aqui Joga pra cá Pronto Joga pra cá E isso Joga pra cá Joga pra lá Pra lá E pra cá Coloca aqui E aqui Falta dois Então o resto que está ali Já vai estar bom Bom Ah Estou esquecendo de uma coisa Mega importante Que é o seguinte Aqui ó Bora Eu tenho esse minério aqui E eu vou fazer um capacete Porque Precisamos de reforço Para a nossa vida Beleza Capacete Calma aí Garotinho Opa É aqui Tá Prontinho Capacete Pronto E Agora A gente vai fazer alguns sticks Porque agora chegou a hora Família Agora chegou a hora Chegou a hora Vocês não sabem o que que é Mas eu vou fazer aqui Algumas escadas Porque a gente vai ter que fazer A nossa caverna Sim Não vou descer muito fundo Tá Mas a gente vai cavar aqui Beleza Bora cavar Eu tenho um pouquinho de comida Prontinho Melhor não fazer isso Melhor não fazer cagada Beleza Meio que tranquilo Pega a escada Joga aqui É pouca a escada Uma, duas Três Uma, duas Três Tá Eu quero fazer assim Pra gente não ter o risco De cair aqui Entendeu Então quebra aqui E Quebra aqui É Eu sou uma anta Eu deveria ter feito Muita escada mesmo Eu vou aproveitar Que é de dia E vou pegar um pouquinho Mais de madeira Só Toma cuidado Eu tenho aqui Um capacetorvis Mas não é tão Tão Forte assim Apenas um capacetorvis Não é tão bom Tá Deixa eu pegar essa árvore aqui Bora pegar aqui as árvores Pra gente poder fazer Mais escadinhas Isso aí Meu amigo Vamos pegado Pega 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 Mais um pouquinho Mais um pouquinho Opa Cuidado Isso Prontinho E Bang Ok 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 Eu sempre fico esperto aqui Porque sei lá Vai que apareça alguma coisa Eu não tenho muda aqui Por enquanto Pronto Nossa Olha só Minha casinha até que ficou Não ficou aquelas coisas Ainda não terminei o teto Lá em cima Tem que colocar lá Mas ó Até que tá uma casinha Aconchegante Digamos assim Digamos assim mesmo Beleza Que foi isso mano Que barulho estranho Tá Tranquilo Gueto Não se espante São coisas da vida Beleza Assim tá bom Agora dá pra fazer Fazer muito stick Olha isso Que porrada E É óbvio Que dá pra fazer Muita escada agora Isso aí meu amigo Ah Uma coisa bem importante também É A gente poder fazer É isso aqui Que eu estou vendo mesmo É isso aqui ó Ó E isso Pra gente iluminar Aqui embaixo né Como que eu vou iluminar Simplesmente Eu quebro aqui ó Cantinho aqui Vai Aí eu coloco Uma tocha Deixa eu pegar a tocha Vem cá tochinha Vem cá minha amiguinha Preciso de você Aqui Beleza Coloca aqui E a gente vai continuar Descendo aqui E colocando tudo Bem Na maciota Pra gente não correr o risco Ah Eu sou uma anta Eu sempre esqueço Que eu não posso cavar assim Opa Sei lá Escutando barulhos estranhos Não é legal Um Dois Três Um Dois E Três Deixa eu ver Isso Beleza Vou Colocar Uma tocha aqui Que eu quero bem iluminado A nossa caverna Tá Eu não vou descer tanto por enquanto Vou descer Até um certo tanto E aí a gente vai tentar encontrar ferro primeiro Depois que a gente encontrar ferro A gente vai para a segunda fase Que é encontrar Mais minérios né Então Beleza Deixa eu ver Até aqui Está bom Não Mas ainda não está bom Vou descer mais um pouquinho ainda Aí depois A gente parte pra Quer dizer Essa é a primeira fase Depois a gente parte Pra segunda fase E aqui eu já quebro aqui também Pra colocar É lógico É a tocha marota né Ficar escuro Não rola Quebra aqui 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 E aqui 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 Assim que a gente sair dessa pedra Eu vou parar E já vou começar a escavar Opa Já ficou alto demais ali Já fica meio arriscado Dezessete Ainda Quinze Temos quinze escadas Tranquilo Opa Cuidado E mais uma Ali Dez escadas né No total Deixa eu colocar Quebrar aqui Beleza E coloca aqui Prontinho Meu amigo Ok Agora Bora quebrar aqui Quebra 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 Aí beleza Até aqui está bom Vou até colocar mais uma tocha aqui Que é pra garantir também Que não esteja escuro Agora é só Colocar aqui Um Dois Três E mais um pouquinho aqui Ok Prontinho Aí a partir daqui O que eu faço Aqui eu vou começar Uma pequena escavação Aqui vai ser a primeira mina Onde a gente vai tentar encontrar Os primeiros minérios de ferro Pra ficar full iron Beleza Isso vai ficar muito legal Vai ficar a topeira da balada Isso Vai Tá Daqui a pouco eu vou precisar De uma nova picareta Mas tudo bem Tá tranquilo Enquanto isso a gente vai conseguindo Muitos minérios legais mesmo Isso Boa Pelo menos eu espero encontrar Muitos minérios legais aqui né Tipo Diamante Não Tô brincando aqui Acho que não dá pra encontrar Porque ainda estamos muito alto Mas Encontrando ferrinho Já me basta Como é que eu peguei toda Esse de orito Ou Sei lá Andesito Não sei qual dos dois é Porque eu sempre confundo O vermelho com o branco Nunca sei o nome direito Deles Mas de boa Ahn Eu vou colocando no chão Sim Vamos colocando no chão Que é pra Poder cavar dos lados depois Ok Caramba Eu peguei uma Ah não mano Não acredito que eu peguei Será que essa camada É camada Desse tipo de bloco Eu teria que descer Mais um pouquinho É Eu acho que sim Família Olha Calma aí Calma aí Que o jogo tá virando aqui Calma aí Deixa eu ver Aí chegou pedregulho Cada vez mais pedregulhos Apenas Ah mano Caverna Eu não quero encontrar caverna Já tô escutando barulho de água Sério Não quero encontrar caverna Não nesse exato momento Isso não é legal pra minha vida Sério É extremamente ruim Me caverna agora Ah já ó Já escutei o que Barulho de esqueleto Então família Eu estou Estou Me convidando A sair daqui Sim Porque aqui não parece ser um lugar bom Eu tenho mais quatro escadas Então acho que eu vou cavar mais dois pra baixo aqui Um E dois Beleza Agora Coloca aqui Aqui E aqui assim Prontinho Aí vai ficar bacana Só que ainda vou ter que precisar de mais Escada Porque a gente vai precisar descer mais um pouquinho E olha só Isso aqui é bacana Que a gente consegue subir Tranquilo E calmo Ó Bem sossegado mesmo Tem uma caverna Ah anoiteceu Ainda bem que estamos protegidos Na nossa casinha Isso é muito legal mesmo Mega Ultra Master Protegido Mas bom família A gente vai ficando por aqui Nesse vídeo Espero que vocês estejam curtindo A nossa série Sobrevivendo aqui No Minecraft Pocket Edition Olha só Já tem até o capacetinho Mano Eu não morri Porque eu sou Eu sou muito 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 bom Beijo do coração De todos vocês Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Deixa muito 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 gostei Manda o canal Para todos os seus amigos Porque vai ter muita coisa legal no canal Então você precisa Convidar todos os seus amigos Aqui para o canal Beleza Tamo junto Beijo do coração De todos vocês Fui